Doutor de idade, vou falar agora sobre os idosos. A lei 10.471 de 2003 do Estatuto do Idoso. Não menos importante do que a lei Maria da Prima. É um estatuto que deve se fazer valer cada artigo que foi feito em prova dos idosos, da melhor idade. Então, o idoso é toda pessoa igual, de idade igual ou superior a 60 anos, conforme é presente o álbum artigo 1º do Estatuto do Idoso. Ele foi promulgado em 2003 e tornou-se um instrumento de regulamentação de direitos e combates e discriminação do embelecimento. A garantia dos direitos da pessoa idosa deve ser prioridade. O poder público tem o dever de combater os preconceitos e os estigmas frequentes associados a essa parcela da população. E assegurar-lhe o respeito à dignidade, à valorização de sua vida, bem como os acessos à saúde, lazer e educação e trabalho também. Quem acha que o idoso, o pessoal da melhor idade não precisa trabalhar mais. E saúde é enganado, porque ele é um idoso ativo, ele faz tudo, né? E qualquer pessoa faz. A idade está na cabeça, né? Então, segundo informações da Organização Mundial de Saúde, estima-se que em 2025, o Brasil será o sexto país mais velho do planeta. Com cerca de 32 milhões de pessoas com mais de 60 anos. Para você ver a importância das pessoas da melhor idade, né? A importância de prevalecer esse Estatuto do Idoso. A Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania tem o compromisso de garantir à população idosa do município de São Paulo os direitos estabelecidos no Estatuto, por meio de trabalho e da sua coordenação de políticas para idosos na elaboração, implementação e acompanhamento de ações públicas voltadas a esses cidadãos. Também foi criado em 92, o Grande Conselho Municipal do Idoso, que é vinculado à coordenação de políticas para os idosos da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e tem finalidade de contribuir para essas políticas públicas, ou seja, em prol de todas as pessoas da minoridade. A Lei Federal nº 8.842, de 4 de janeiro de 94, ela dispõe sobre a Política Nacional do Idoso, bem como a criação do Conselho Nacional do Idoso, que tem no seu artigo 3º alguns princípios. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de assegurar ao idoso todos os direitos da cidadania, garantindo sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade, bem-estar e o direito à vida. O processo de envelhecimento diz respeito à sociedade em geral, ou seja, todos nós vamos chegar na melhoridade, se Deus assim permitir, é uma bênção, né? Poder chegar, avançar nos anos. Devido ser objeto de conhecimento e informação para todos. O idoso não deve sofrer discriminação de qualquer natureza. O idoso deve ser o principal agente, o destinatário das transformações, a serem estimadas através dessa política. As diferenças econômicas, sociais, regionais e, particularmente, as contradições entre meio rural e urbano no Brasil deverão ser observadas pelos poderes públicos e pela sociedade em geral na aplicação desta lei. Então, o Estatuto do Idoso também, ele tem garantias estabelecidas na lei, é um grande avanço, como o transporte, a saúde, a justiça, né? O idoso tem prioridade, torna o processo mais sério, né? Ele tem direito à população, né? Ele tem que ser julgado com mais urgência. Na questão da violência, também, fica proibida qualquer discriminação ou humilhação contra o idoso sob pena de condenação à reinclusão de seis meses a um ano e um. Então, o que quer dizer a reinclusão? Já começa e deixa em fechar. Então, não é brincadeira, né? Tem que fazer resfitar o estado do idoso, do idoso, e a educação pude aqui no nosso país, né? A assistência social fica assegurada o benefício mensal de um salário mínimo aos idosos a partir dos 65 anos, que não possuam meios de sobrevivência e nem ter como sua família prover esse sustento. No trabalho, a admissão em qualquer trabalho e emprego é proibida a discriminação e a tensação de limite máximo de idade, inclusive para concursos ressalvados dos casos que a natureza do carro assim vai exigir. É o primeiro privilégio, assim, parte do concurso público sempre é a idade, né? Sendo privilegiado o candidato com uma idade mais elevada. Então, o governo deve criar programas de profissionalização para idosos e destino das empresas privadas para contratação de maiores de 60 anos. E tem muito a contribuir, né? Com a experiência de vida, com a experiência profissional. Então, é muito importante a inserção das pessoas da melhor idade em todos os setores, principalmente no trabalho. A habitação também obrigatória reserva de 3% das unidades residenciais para os idosos com os programas habitacionais públicos ou subsidiados por recursos públicos. No mesmo questão do imposto de renda também, a Receita Federal vem cumprindo, né? O Estatuto do Idoso prioriza no pagamento do imposto de renda. E quando tem agora apenas uma renda, esse idoso poderá ter a isenção do pagamento desse imposto de desimposto. Com o lazer, os idosos têm 50% de desconto em atividades culturais, esportivas, lazer, e garantindo também o acesso presidencial. As filas do atendimento presidencial devem ser respeitadas. Confundem o artigo 58 do Estatuto do Idoso. Então, se alguém não respeitar, você já sabe que o artigo 58, já vai unido, né, falando para a professora, respeitar o artigo 58 do Estatuto. E também o estacionamento. O estacionamento do idoso determina 5 vagas para determinadas pagos idosos, com serviços públicos ou privados. Então, o estabelecimento que desrespeitar esse artigo, ele está sujeindo a multa determinada para o setor, com o referente estabelecimento. Do direito à liberdade, ao respeito e à dignidade, né? Está no artigo 10 da Lei do Estatuto do Idoso. É obrigação do Estado e da sociedade assegurar à pessoa idosa a liberdade, ao respeito e à dignidade, como pessoa humana, com seus direitos civis, políticos, individuais e sociais, garantidos na Constituição e nas leis. O direito à liberdade de compreendimento, entre outros, em muitos aspectos. A faculdade de dinheiro e vida, confia em auto-expressão, crença e culto religioso, prática de esportes e diversões, participação da família, familiar e humanitária, participação na vida política também, faculdade de buscar refúgio, auxílio e orientação. Outra questão muito importante são os alimentos. Estão eleitados do artigo 11 ao 14 do Estatuto do Idoso. Os alimentos serão prestados ao idoso na forma da lei civil. A obrigação de alimentar é solidária, podendo o idoso votar pelos prestadores. Ele tem filhos que tenham posses, esses filhos, eles devem assistir os seus pais. Amém? Se o idoso e seus familiares não possuem condições econômicas de proveito, se o sustento impõe seu poder cumprir com esse provimento no âmbito da assistência social, conforme eu falei, tem direito a um salário mínimo para sua subsistência. E por último, um dos crimes contra a pessoa idosa, ele está elencado nos artigos 95 ao 108, e tem como crime discriminar a pessoa idosa, impedindo ou dificultando o seu acesso a operações bancárias, meios de transporte, ao direito de contratar ou por qualquer outro instrumento necessário, ao exercício da cidadania, por motivo da idade, a reclusão é de seis meses a um ano e um ano. Então, conforme eu falei, já começa com reclusão, regime fechado. Dentre outros crimes, abandonar idosos em hospitais, casos de saúde, expor a perigo entre a interidade, saúde física ou psíquica, subvenida a condições desumanas, construir também perigo imponível com reclusão, confessar o acesso desse idoso ao cargo público, por motivo de idade, recusar, retardar ou dificultar atendimento, ou deixar de prestar assistência à saúde, recusar, retardar ou emitir dados técnicos indispensáveis à execução de ordem judicial, apropriar-se de bens também dos idosos, crime, negar o acolhimento ou permanência desse tituloso, meter cartão magnético, enfim, são diversos crimes, coadir, de qualquer modo, o idoso aduar, contratar, testar ou otorgar procuração, lavrar a nota notarial que envolva a pessoa idosa, sem discernimento de seus atos, e ou sim a devida representação legal. Onde denunciar? Delegacia de proteção ao idoso, disse que sei, que é o disse de direitos humanos, qualquer um pode fazê-lo, central de atendimento à mulher, disse que denuncia com garantia da manhã de mato, e a polícia militar, 190. Para finalizar, deixo a frase da Maria Tomozardo, ex-ministra da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. O envelhecimento é uma das principais conquistas da humanidade, e não pode ser visto como um peso para o governo e para as famílias, deve ser visto como um produto do avanço das políticas públicas. Essa é uma consciência que deve haver aqui no nosso país, até mesmo para o crescimento, para que as pessoas que tenham um avanço com respeito da mulher, os idosos, as crianças, enfim, com respeito mútuo, de ser humano para ser humano. Só assim vai ter uma mudança nesse país. Por último, eu vou falar das crianças e adolescentes, da importância... Você vê isso bem, né? Aí, cabem. Então, das crianças e adolescentes, né? Na Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, ele é o Estatuto da Criança e do Adolescente. No artigo 2º do ECA, né? Que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, considera a criança, para os efeitos desta lei, a pessoa até 12 anos de idade, incompletos, e adolescentes, aquela entre 12 e 18 anos de idade. Em alguns casos, a lei estende de 18 a 21 anos. A criança também tem direito à liberdade, ao respeito, à dignidade, né? Ao ser humano. Então, ela está sujeita também aos direitos civis, humanos e sociais, garantidos na Constituição e nas linhas. O direito ao respeito, o direito à inviolabilidade da idealidade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangente a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e experiências e dos espaços e objetos pessoais. Então, os pais, os integrantes da família, ampliados, responsáveis, agentes públicos, executores de medidas sócio-educativas ou qualquer pessoa encarregada de cuidar de criança e adolescente, devem tratá-los, educá-los e protegê-los, inclusive de castigos físicos e tratamento cruel e degradante contra as crianças. Esses todos os exigentes, que eles estão dentro do estatuto da criança e do adolescente. Devemos proteger nossas crianças. Conforme eu já falei, a melhor maneira de combater a violência é impedir que ela aconteça. Estamos estando sempre vigilantes, principalmente nos fins de semana. Quando o agressor normalmente está dentro do bar, infelizmente, os ambientes que ocorrem essa violência é em casa, na família e na escola. Então, a vigilância deve ter aumentado. Conforme eu falei nos fins de semana, porque o agressor fica mais à vontade para poder agir. É triste falar dessa maneira, mas é uma realidade. Por isso que eu estou dizendo assim abertamente, para alertar mesmo as pessoas. A violência contra as crianças inclui violência física, psicológica, discriminação, negligência e maus-tratos. Ela vai desde abusos sensuais em casa, castigos corporais humilhantes na escola, uso de restrições físicas em casa e brutalidade cometidas pelas forças da Ordem de Abusos e instituições não-gringas. Lutas gigantes. Crianças que trabalham também é uma violência, dependendo da idade. Crianças têm que estar na escola, têm que se colocar para trabalhar. E o infanticídio e o crime contra a alma também é em detrimento da criança. Conforme eu já falei, os dos amigos que mais ocorrem é violência em casa, na família e na escola. As marcas físicas e emocionais e psicológicas dessa violência, ela pode ter implicações seríssimas no desenvolvimento da criança. Na saúde, na capacidade de aprendizagem e alguns estudos mostraram que o fato de ter se referido atos de violência na infância está relacionado com comportamentos de risco no futuro, tais como o consumo de tabaco, abuso de álcool, drogas, inatividade física e obesidade. Então a mãe deve estar a dos pais de álcool e deve estar atentos a esses sinais nas suas crianças. Qualquer comportamento diferente do normal, do cotidiano, deve dar uma atenção para verificar o que está acontecendo. E muitas crianças também ficam introvertidas. Então eu estou falando aqui que toda criança introvertida está sobre a violência psicológica, mas é necessário atentar esses sinais. dentre as violências, nós temos o bullying, essa violência na escola, devem ser os professores, os educadores devem estar atentos, isso parece que é uma brincadeira, mas é uma brincadeira de muito maldoso, que traz consequências gravíssimas do desenvolvimento, principalmente de um adolescente, que começa a ter um entendimento. Então é necessário a supervisão desses educadores para evitar esse grupo. A Associação Brasileira Multiprofissional de Proteção à Infância e Adolescência sugere as seguintes atitudes para o ambiente saudável na escola. Conversar com os alunos e escutar atentamente as reclamações e sugestões. É bacana fazer um fórum dentro da escola para poder ouvir esses adolescentes, e também dar a sua opinião para poder educar. Estimular os estudantes a informar os casos. Reconhecer e valorizar as atitudes dos adolescentes no combate ao problema. Estimular lideranças positivas entre os alunos, prevenindo outros casos. Interferir diretamente dos grupos e, quanto antes, quebrar a dinâmica do bullying. Então, não pode fechar nos olhos, já que é uma brincadeira na rua. Viu que tem algum problema, isso já sinaliza o adolescente. E, conforme já citou aqui na Associação Brasileira, colocar um líder na sala. Bacana eles terem importantes quando tem uma carga de liderança, quando podem ser contentes, né? O professor escolheu. Perigos da internet. Então, vou falar uma frase de Michelle Vargas Flores, a psicóloga do Centro de Referência à Assistência Social. Muitos adolescentes não entendem os riscos sem acessar a internet e não tem cuidado ao adicionar estranhos como amigos. Para o adolescente, não é amém. Então, se faz necessário orientar os perigos da internet. É melhor qualidade do que quantidade. Eles adoram ter números lá no Facebook, no Instagram. e nós sabemos o perigo, principalmente com os pedófilos que estão espalhados pela internet. Então, é um problema muito grave. Os pais devem orientar e supervisionar os filhos ter a senha no Facebook, no Instagram, de outras redes sociais. E restringir o acesso também é importante, porque o adolescente agrônico tem que ter outras atividades além da internet. Então, é importante essa medida. essa medida. A falta de diálogo entre os pais e filhos é outro problema apontado pela natureza profissional. Então, para a outra frase dela, os filhos crescem e vão se afastando dos pais. Conversar, bater um papo e mostrar episódios narrados pela mídia sobre a internet, abuso sexual, pedofilia, entre outros, deve estar no cotidiano da família. Conforme eu falei, parece pesado, mas é necessário conversar sobre isso. É uma realidade que você, infelizmente, né? Então, não é o caso de impor limites e controlar a vida dos jovens na internet, mas sim mostrar os riscos que existem. Algumas tinhas, né? Procure-se educar o tempo cordial na hora de publicar e comentar algo na internet. Tentar orientar os adolescentes a não ficar batendo boca com a internet bater boca, expor a vida. Tentar colocar endereço, telefone, nome da escola, aluno completo e focos de uniforme. Porque muitos pedófilos vão até a escola da criança, da adolescente, infelizmente, isso acontece, marcam encontros, né? E uma hora dessa não dá mais tempo de salvar seu filho. Muito cuidado ao divulgar seus desejos e seus sonhos. Sua intimidade é muito valiosa. Cuide bem dela. Você colocaria seu diário na praça pública? No mural do colégio? Então, pense muito bem antes de publicar. Cuidado com as fotos e postas que elas podem ser usadas contra você. Como eu falei, o que importa é a qualidade de amigos e não a quantidade. Jamais existe convite de encontro presencial com quem você não conhece. Os alunos já têm essa noção, né? Mas adolescente, tudo é uma aventura. Vai lá e encontra infelizmente uma viagem sem volta muitas vezes. Uma vez publicado um artigo na internet, tudo pode ser gravado e colocado no ar e usado como pra você. Cuidado. As informações podem ser mal interpretadas e usadas contra a própria pessoa. Os comentários podem ser violentos e desrespeitosos. Mas o problema é que nós adultos temos a a consciência. Se alguém nos ofender, não nos afeta porque não sabemos quem nós somos, né? Agora, o adolescente não tem essa maturidade. Então, vai sofrer desnecessariamente um comentário de ser espetoso. Você vê o que acontece na internet é um dinamento ou uma coisa que pode até trazer um problema comportamental pra esse adolescente, essa pessoa que saia informação aí. Então, mais uma vez, proibir, não educa, nem previne, sempre dialogue buscando as orientações. Um assunto delicado agora é o do abuso sexual. Em qualquer hora do dia, infelizmente, uma criança sofre violência pelo país. Mas nem sempre as vítimas e seus parentes se interessem denunciar o fim. E assim, os praticantes da violência continuam adiantando livremente como se nada tivesse acontecido. esse é o maior problema dessa incidência de violência sexual contra crianças e adolescentes. Porque as pessoas não denunciam. Eu falo e repito. É hora do brasileiro, não todos, mas pararem de olhar pro próprio filho e começar a olhar pro seu semelhante e fazer a sua parte e denunciar. Muitos casos não são solucionados porque as pessoas não se ajudam. tem dados, tem estatísticas de que isso acontece. Eu estou falando isso da boca pra frente. Então, gente, é de suma importância denunciar o agressor para começar a falar dessa violência feminina. Só quem passa isso em casa sabe o que é. E o que faz, o que impacta na vida de quem sofre essa violência. Só Deus pode ajudar a pessoa que sofre uma violência sexual. Porque sozinho ele não consegue se levantar. Então, acho que talvez falando assim quem sabe as pessoas não entendam de ajudar o próximo que a pessoa está passando e denunciar. É amor e não custa nada sua identidade vai ser preservada. Não custa nada ajudar. Então, o silêncio como eu falei é a principal causa do aumento da violência sexual. Se as pessoas não usam risco de denúncia fica difícil combater a violência. Em muitos casos o silêncio é motivado pelo quê? Pelo trauma dessa criança. dessa vergonha e também pela certeza das vítimas de que muitas vezes o agressor fica impune. Então, por isso que eles não denunciam. Então, a criança ou jovem foi vítima de violência sexual ou de um crime. Ele deve contar os fatos aos pais, aos responsáveis, por algum amigo, alguém que sugestou confiança para que ajude a levar o caso às autoridades e solucionar essa questão. O agressor não pode ficar impune. Não pode. quem tem direito a ser feliz, a viver, é a pessoa, é o menor, ainda mais o menor que capaz de se defender. Não esse agressor fica solta por aí. Onde denunciar? Diz que sem. De qualquer telefone em território nacional. Faz denúncias de violações diferentes das crianças e das adolescentes, especialmente em casos de abuso ou exploração sexual, devem ligar para o distrito. A denúncia é anônima conforme a família e o serviço é gratuito. Não tem por que não denunciar o agressor. Ele funciona das 8h às 22h, nos fins de semana e feriados. As denúncias são analisadas encaminhadas aos órgãos de proteção e defesa e de competência atribuída à competência específica. Polícia Militar 90181 diz que denúncia e também temos o alofina 0800 970 870 É um serviço telefônico de escuta e encaminhamento para casos de violência contra crianças e adolescentes e pessoas com deficiência e também de orientações para famílias que estão em processos de adoção legal de filhos. As crianças adolescentes também montam com o aplicativo Volta Mulher conforme se tem. Esse já está funcionando em todo o Brasil. É o projeto Proteja Brasil que é um aplicativo que pode ser baixado no www.protejabrasil.com.br Em parceria com a Recef e o Governo Federal esse sistema foi disponibilizado indicando telefones e o melhor caminho para se chegar às delegacias e buscar ajuda em casos de violência contra crianças e adolescentes. Então é um super aplicativo, qualquer um pode ter, não precisa ser da própria família, se vir que tem um outro em causa da violência já se torna um dispositivo para que a autoridade dê o conhecimento. Então é de suma importância e um grande avanço na proteção de nossos crianças. Não toda e qualquer forma de violência deve ser coibida pelo Estado, reivindica pela sociedade e combatida pela família. Principalmente se o agredido for o menor incapaz de se defender. essa é uma das melhores prioridades que um ser humano pode fazer. Se é, pode-se chamar de ser humano uma pessoa que toca numa criança. É um momento de unir forças e apresentar um posicionamento firme e compatível. Essa frase é da própria Igreja Adventista que eu achei o máximo por isso estou rebaçando essa lenda do site Quebrando o Silêncio. E eu termino com esse versículo a palavra de Deus que aqui nos comporta Mateus 12 assim que tudo façam aos outros o que vocês querem que eles lhe façam porque esta é a lei e os profetas. Amém! Bem-vindo! Tchau! 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 Tchau!